Renato Mariana, o Planalto aprovou outra medida que pode significar agilidade em obras de rodovias do Estado. Por isso, o Eduardo Cristófoli continua com a gente. Ele está ao vivo, ainda direto do Vale do Itajé. Acabei agradecendo, mas ela, pela primeira participação, pela metade, já que estamos falando metade, né? Cortou pela metade? Acabei te cortando aí pela metade, né, Eduardo? Mas tem também essa outra medida, que também é bem importante aí para a nossa discussão e para o nosso Estado. Que é a inclusão da 470 e também do trecho de outras duas rodovias federais aqui no Estado no programa de parceria de investimentos. O que é isso, né? O Planalto aprovou, então, a inclusão da 470, de todo o trecho da 470 que corta Santa Catarina, de navegantes até a divisa com Barracão, no Paraná, também no trecho da 153 de Alto Bela Vista até Vargem Bonita e o trechinho da 282 de Campos Novos também, a Vargem Bonita, fazendo todo esse corredor fundamental aqui. Então, a intenção do governo federal é privatizar para conseguir, enfim, uma grana de 13 bilhões de reais. Essa é a previsão do governo. A concessão deve ocorrer já no próximo lote de concessões e serão, no todo, privatizados 515 quilômetros, envolvendo toda a 470, então parte da 153 e da 282. Para que isso? Para viabilizar, então, alguns investimentos e há uma discussão se seria ideal privatizar já agora, sem terminar a duplicação ou, então, primeiro terminar a duplicação, que é o que defende o DENIT, para depois privatizar. A grande preocupação dos empresários aqui é que, se privatizar agora, o pedágio vai ficar muito caro, coisa de 15 reais. E aí, complica ainda mais a vida de quem precisa passar por essa rodovia, inviabilizando a competitividade de muitos setores. Eu acho engraçado, porque é o seguinte, na época, lá atrás era privatização, aí se criou um demônio para se falar mal de privatização, aí o PT inventou a concessão, porque vai ficar um tempo com o setor privado e depois volta para o poder público. E agora, o governo atual está falando em programa de parceria de investimento, é privatizar. É privatizar. E é o que tem que ser feito, sem romantismo, é a única alternativa. A gente está vendo, o governo está reduzindo verba que já não era suficiente, está reduzindo mais. Quer dizer, demorou para acontecer, não há dinheiro para fazer manutenção de rodovias e tampouco para fazer ampliação. Nós não temos ferrovias aqui em Santa Catarina para dar conta do recado, temos estradas precárias comprometendo a segurança viária e o nosso processo produtivo. A agroindústria está vivendo uma situação muito delicada também pela operação logística, o custo da logística para escoamento da nossa produção até os nossos portos. Mas, precisamos aprender com aquilo que não deu totalmente certo. A concessão do trecho norte da BR-101, na via principal, na BR, tudo bem, está tudo certo, está funcionando muito bem, funciona bem. Agora, algo não funcionou, o contorno viário não aconteceu, era para ter sido entregue em 2012. Então, nós precisamos aprender com aquilo que não deu certo para não repetir, se eu vou lá na frente, nessas concessões que são necessárias. Como, por exemplo, naquilo que for concessionado, no trecho, no todo trajeto, não dá para se permitir novas construções, porque depois você precisa desviar trajeto e a coisa fica mais complicada e o pedágio mais caro. precisamos de um contrato com equilíbrio financeiro. O que é um contrato com equilíbrio financeiro? É um contrato que seja bom para o usuário, bom para a empresa que comprar e bom para o governo que está numa crise fiscal. Eu conversei com o primeiro vice-presidente da Fiesc, Mário César Aguiar, e ele defende um novo modelo de cobrança de pedágio. E ele trouxe uma informação muito interessante, que hoje se cobra, o cidadão passou pela praça do pedágio, se passar por ali, paga. Se não passar, não paga. E ele trouxe uma informação muito interessante. Menos de 30% dos usuários do trecho norte da BR-101 pagam pedágio. Curioso, né? Então, nós temos 70% dos usuários da BR-101 que não pagam pedágio. Gente que se desloca entre duas praças, entre um município e outro e tal, e não paga. O que ele defende? Que se pague pelo quilômetro rodado, como acontece muito na Europa. E aí, segundo ele, faz sentido a tese, se mais gente pagar, o valor da tarifa vai lá para baixo. Seria o mais justo, né? É o mais justo. Até mais.